E fala galerinha, beleza rapaziada? O canal Galimano em parceria com o Portal da Tecnologia está oferecendo pra vocês um drone com câmera, tá ligado? De graça, isso mesmo galerinha, de graça Mano, como que você faz? Como que esse drone sai de graça? Galera, você vai comprar o drone no site e você vai pagar apenas o frete, galera, isso mesmo, mano, corre que só tem 40 unidades disponíveis, meu irmão É, meu parceiro, bora que o link tá na descrição E fala galera, beleza? Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão maroto de Forza Horizon 4, galera Isso mesmo, rapaziada, estamos aí na série tunando e acelerando, tá ligado? Naquele pique E hoje, mano, eu estou de Coinseg One, mano, isso mesmo Ele está completamente original, tá ligado? Não tá tunado no talo Então, galera, o que nós vamos fazer primeiro? Primeiro nós vamos testar ele aí Original E depois nós vamos testar ele, galera Tunado, tá ligado? É, nós vamos tunar ele no talo E vamos testar a tunagem dele pra ver como é que ele fica aí Tunadão no talo, rapaziada Tô aqui acelerando, colando pro retão Naquele pique Você que não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva, tá ligado? Pra dar aquela fortalecida marota aí no corre Entendeu? Conto com você aí, mano Pra ajudar no desenvolvimento aí do canal, demorou? Então se inscreve aí, mano Não custa nada, é só clicar aí Ativar o sininho Assim você recebe todos os meus vídeos, beleza? E já vamos explodir naquele like Então vamos bater dois mil likes aí nesse vídeo aí, mano Netinha marota Fácil de bater Fácil de chegar, tá ligado? Então vamos bater dois mil likes E comenta qualquer coisa aí embaixo aí Que eu vou tá dando coração No comentário aí Opa! Vou tá dando coração no... Opa! Vou tá dando coração no comentário de todo mundo Caramba, galera Chegou o inverno Agora o bagulho tá embaçado, mano Nossa, velho Carro qualquer coisa Ele já sai traseiro Você deu uma aceleradinha a mais Já era, tiozão Esquece E esse carro ele é a tração traseira ainda Pra ajudar Aí piora mais essa condição aí, demorou? Então já vamos ver aqui o top speed dele aqui na reta Entendeu? Vamos acelerando ele Vamos sair de segunda mesmo Tomar cuidado pra ele não sair de lado aí, galera Então vamos tomar cuidado pra não acelerar Nas curvas Pra ele não sair de lado, hein Originalzinho, ó Olha como é que tá o bicho Já pegou 400ão, já Já chegou nos 400 agora 423 430 32 432 432 432 432 Por enquanto 33 31 Vai virar aqui? Vai Virou sim 433 Ele pegou na velocidade máxima dele Até agora, né, galera? Por enquanto Original 433 433 533 Que é o caminho de caminhão, hein, mano O Kone Sega é tão bruto Olha isso, velho Tem que sair com ele de leve, mano Tá ligado? Se eu Se você sair com ele pisando com tudo Tá com o controle de tração desativado Ó Assim, já andando Ele já quer sair, tá ligado Ainda fica complicado Vamos colar no castelo ali em cima Ali, ó, tem outro mano de Coniceg aqui, ó Dá uma buzinadinha pra ele Aí ele deu uma buzinadinha pra mim também Vamos colar no castelinho Ali em cima E vamos dar aquela Chunada no carro Quero botar uma cor diferente nele Quero deixar ele top, tá ligado Vou deixar ele chavosão mesmo Vamos subir aqui, ó Eita Segura aí, Coniceg Que o bagulho é louco Vamos entrar agora aqui, galera Dentro do castelo e vamos começar a tunagem, né Vamos começar a mexer nele naquele pique Cês já tão ligado Vamos vir aqui, ó Primeiro vamos em oficina Aprimoramento de tunagem Aprimoramento personalizado Tá, primeira coisa Não sei se eu vou Mano, eu vou deixar ele tração traseira Igual ele tá Porque todo mundo me fala Que quando eu boto 4x4 O carro pega menos velocidade final Então Vamos botar a tração traseira Vamos botar aqui a suspensão de corrida nele Botar as barrinhas estabilizadoras E vamos diminuir um pouquinho o peso Aí ele vai ficar X99 Beleza Aqui na roda eu vou deixar Não, vou colocar outra roda aqui nele Será que dá pra aumentar o aro? Será que vai ficar muito pesado? Não sei Vou deixar o aro dele no talo Beleza? Vamos botar outra roda aqui Que essa roda aqui não tá muito bonita Vamos botar uma roda tipo A cara do carro Tá ligado? Vou deixar o carro mais O complicado é que não dá pra ver a roda direito Porque Essa skin A roda tá preta, mano Aí vocês já viram, né, velho? Aí embaça na hora de escolher a roda Mas essa daqui é bem parecida com a roda dele, ó E é mais bonita porque tem aqueles Ferrinho ali, tá ligado? Então vai ser essa mesmo Essa configuração mesmo Vamos instalar Beleza Galera, quando ele segue o ano Ele tem mil quilos Um cavalo por peso, tá? Um cavalo por quilo Então ele tem mil cavalos, tá, galerinha? Ahn Vamos lá Vamos voltar aqui Designs e pinturas Vamos ver se a gente acha um design boladão pra colocar nele Um bem top mesmo Esse aqui dá Tá lindão, hein? Orra Esse daqui Tá lindão, hein? Vamos ver como tá com cinco estrelas aqui Que os manos tão baixando mesmo Ah, esse aqui é o que eu tô, ó Esse daqui é o que eu tô Hum, galerinha, nenhum design me agradou, hein? Esse daqui foi o que mais me agradou O prateado ali foi o que mais me agradou E vai ser ele que a gente vai usar, tá ligado? Então bora que bora Vamos ver aqui Salvando meus designs e aplicando ao carro Demorou, tudo bem Então bora Partiu Vamos que vamos Que agora eu quero Ah Esqueci de uma parada Olha que bonito esse design, velho Nossa, esse ficou chave, hein, mano Na moral Esse ficou top demais Bom, vamos ir lá pra Pro retão de novo Pra dar mais uma testada no carro E ver aí Que velocidade a gente consegue atingir com ele Agora que ele tá todo tunadão, né? Tomar cuidado aqui, galera Porque, ó Já tá Já tá Como fala Já tá no inverno O chão tá molhado ainda, velho Aí você já viu, né? Aí tá feita a receita aí De como rodar o carro Vamo lá Vamo subindo Vamo subindo Barotão, ó Chegamos aqui na quebrada Já bora acelerar ele aqui, ó Ó Ele já fica querendo sair, galera Acho que agora vai pegar mais Do que aquela velocidade, hein Acho que agora pega uns Quatrocentos e Sei lá Quatrocentos e trinta e cinco Trinta e seis Quem sabe Também não mexemos na caixa de câmbio dele também Tem que ver isso, né? Só aqui, ó Já deu quatrocentos e Vai, negão Opa, não sai não Quase saiu, velho Quase saiu Quase Faltou pouco pra ele sair ali Eu acho que voltando Ele vai pegar mais velocidade do que indo Porque voltando é descida E agora não deu os quatrocentos e trinta ainda Que tinha andado antes Vamo tentar ver aqui Ó, quatrocentos e sete Dez Treze Quinze Bom Ó, maluco O cara bateu o gorfeira dele em mim Passa aí, parça Com seu gorfe aí, maluco O cara é muito louco Bora Então vamo que vamo Bora Bora acelerar aqui agora E vamo ver se a gente consegue Dar mais Do que Quatrocentos e trinta e três Que foi a velocidade máxima Que ele pegou original Vamo tentar Ah, não Quase bati no caminhão, velho Não sei nem como que eu passei ali Vocês viram que eu falei ainda não? Eu falei ainda não Porque eu já tinha certeza que eu ia bater Trinta e três Trinta e três Ó Quatrocentos e trinta e três, galera Bom Vamo fazer um teste Uma parada aqui Vamo frear ele aqui Vamo 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 431, 431.7, 431.9, 432, 432.1, 432.4, 432.4. Vamos tentar agora com essa... Ah, deixa eu mexer mais um negócio aqui, peraí. Vamos aqui, molas. Vamos baixar ele mais. Aerodinâmica, vamos botar tudo para velocidade. Aerodinâmica dele. Tudo para velocidade. Vamos ver se ele vai pegar mais velocidade do que ele pegou agora. É para pegar mais, está falando 435 agora. Agora eu quero ver. Vamos voltar aqui para testar isso daí. Ele tem que pegar mais. Mano, não é possível, cara. O carro original deu isso. Eu tunei ele, como ele não está pegando mais? Nossa, agora ele está desembestado. Ele sai muito, galera, de traseira. Ele é tração traseirona, está ligado? Aí você já viu, né? Agora é capaz dele pegar esses 435 aí. É o que eu quero que ele faça, né? Eu quero que ele pegue 435. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. Aqui eu não quero pegar velocidade. Eu quero voltar lá do outro lado, pegando velocidade. Daqui, ó. Agora é o teste. Vamos ver, hein? É agora a hora da verdade, hein, galera? Vamos ver se a gente consegue. Viu ele saindo, galera? Ele sai, mano. De tudo quanto é jeito, está ligado? O carrinho é bem difícil de segurar mesmo. Vou fazer corrida na neve, porque isso aqui tem que ser 4x4. Se não tiver 4x4, nem adianta tentar. Aqui não vai. Bora. 4x4. 4x4. Vai. Nossa, velho. Agora está voando, hein? 35, 36. 4x4, hein, galera? Ó. 4x4 conseguiu pegar com ele, hein? Mano, andou muito, hein? 4x4 é velocidade, hein, galera? 4x4 é chão, hein? Está queimando o chão bonito. Bom, rapaziada, é o seguinte. Conseguimos aí chegar na marca, tá? De 436 km por hora com o Koenigsegg One tunado e 433 original. Então ficou 4x3 original, 4x3 meia tunado. Diferença de 3 km aí. Mas como ele é um carro muito veloz já, não tem muito o que mexer nele. Então a gente conseguiu aí uns 3 km aí tranquilo, tá ligado, rapaziada? Então, mano, já explode seu likeão se você não explodiu. Se inscreve se não se inscreveu, ativa o sininho aí e comenta qualquer coisa aí, tá ligado? Pra ganhar um coração no comentário, fechou? Tamo junto, é nóis. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, manos. Falou!